prazer meu nome é denis motorista de aplicativo aqui no rio janeiro hoje vou estar ensinando a você uma coisa que você nunca imaginava eu não imaginava até um amigo aí enviar o vídeo pra mim fala assim é cara esse vídeo é muito bom pra você mostrar no seu canal mostra pra eles aí que pode ser que eles precisem disso um dia um dia eu já precisei eu já precisei e acredito que você atreva ter precisado também então vamos assistir o vídeo mas antes de assistir o vídeo já deixe aquele like comentem compartilhe a essa essa meta para esse vídeo a meta para esse vídeo tem que ser mil likes porque é um vídeo sensacional sensacional valeu um abraço aí galera ensinar para você que se encontra aí com a bateria do seu carro descarregada né você pode se deparar algum dia com a situação de estar só não tem ninguém aí para lhe ajudar para empurrar e hoje eu trago a solução você vai precisar apenas aí de uma corda beleza e do macaco do seu carro que já deve estar dentro aí até porque é um item obrigatório então vamos à solução então você vai pegar o macaco do seu carro vai suspender aqui o carro como se você fosse trocar o pneu beleza coloca no lugar adequado você coloca sempre suspende deixa o pneu livre aqui ó não esquece de puxar o freio de mão beleza puxa o freio de mão caso o freio de mão do seu carro esteja quebrado você vai calça bem o carro aí nas rodas para ele ficar bem fixo é liga a minha chave lá né já deixei ligado agora liga a minha chave puxa o freio de mão como falei e engata a terceira marcha eu testei na primeira e na segunda e fica muito pesado beleza a quarta e a quinta você também você tem que ter mais velocidade para poder o carro pegar então você engata a terceira puxa o freio de mão lembrando novamente e liga a meia chave até acender o painel beleza então vamos para o que interessa você vai pegar a corda vai colocar aqui no meio do pneu ó estão vendo aqui né vai passar aqui o lado da frente né primeiro rodeando pelo lado da frente do pneu até completar aqui a volta vai ficar essa bandazinha assim para de fora ó pode ver que a corda já tá meio atravada não solta mais você vai passar aqui mais uma vez e mais uma vez ajeita deixa ela bem no centro do pneu aí que é para para ela não escapar beleza deixa bem no meio e você vai pegar aqui ó centralizar aqui na mão com as duas mãos e vai puxar e puxar eu vou centralizar aqui melhor a câmera para pegar para a imagem ficar melhor beleza então galera fazendo esse procedimento aí só pegar aqui ó dá uma volta aqui na mão aqui eu no caso estou direito né com a esquerda você ajuda pega bem aqui no embaixo do pneu beleza deixa a corda livre aí e aqui é só o carro pega e já vai lá tira fora de marcha beleza subi ali já terei fora de marcha já e o pneu já para ó o carro tá ligado é muito simples muito fácil beleza é não esquece de colocar bastante força é que sua força aí que você tem almoçado dá uma puxada legal carro vai pegar beleza pessoal gostou do vídeo o vídeo maneiro né vídeo maneiro então é isso aí deixa aquele like aí comenta meta para esse vídeo aí mil like que o vídeo é bom pra caraca mil like valeu galera deixa comentário aí já fez isso sabia agora tá sabendo valeu galera um abraço aí Deus abençoe e aí 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 Legenda Adriana Zanotto